Música Cara, que felicidade, que assim, eu espero ter, sentir essa emoção sempre Na minha vida inteira, né? Eu já falei isso com vocês, né? Eu cheguei a perguntar para meus filhos se eles tinham vergonha de que o pai chorava E aí eles falaram, ah, pai, de vez ele conta um pouco Mas eu me emociono de verdade Porque eu tenho uma gratidão, um coração enorme Que cabe muita coisa, muita, muita coisa Então eu me sinto muito, muito lisonjeado Eu estou há pouco tempo de completar 50 anos E eu estou muito competitivo É impressionante a relação que eu tenho com Goiânia É impressionante a relação que eu tenho com os números, né? Eu era número 11 porque meu pai havia escolhido para mim E de repente eu queria um 111 E a conta batia até com mais fervor do que o 11 Então é uma coisa muito doida Eu não acredito em coincidências Mas 50, 111 É realmente para emplacar uma pole maravilhosa Em um momento onde Eu só tenho um agradecimento dentro do meu peito O Dudu nem está aqui, mas o Fefo está aqui E eu falei para ele Eu falei, o papai ainda vai poder te ajudar Mas agora quem está ajudando é você Então, pô, é uma felicidade enorme E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.